InforGames, consoles, jogos e acessórios, Ligue 11, 2082, 1620 Bem-vindos ao Gamer Coffee Break, bem-vindos a mais um vídeo galera Hoje estamos falando dessa partida de Battlefield 3 Uma partida não tão boa assim, legalzinha, deu pra fazer alguns kills Mas independente disso, hoje eu quero falar um pouquinho sobre Battlefield 4 Além de mim, acredito que tenha muita gente ansiosa pro lançamento desse jogo Que vai lançar agora dia 29 de outubro E, lembrando, já tem o meu pra PC, claro né Então assim, eu tenho algumas novidades aqui, que foram saindo nessas duas últimas semanas Que também confirma que vai rolar o modo Commander O modo comandante que tinha no Battlefield 2, agora volta no Battlefield 4 Então como funciona esse modo aí? Ter uma possibilidade de jogar em um tablet, isso é bem legal Uma interatividade nova, sem que você se conecte ao PC ou console né Você pode comandar a sua equipe através do seu iPad, do seu tablet, enfim Qual seja, ali você pode controlar a sua equipe coordenando aí E também tem novas armas que o comandante vai ter, que vai poder utilizar Dentre elas tem o gunship, artilharia e mísseis, Tommy Hawk E wavy, amp e drops também, pra você, e alguns veículos que você vai poder usar Esse recurso, na verdade ele vai estar disponível aí no PC e consoles Da próxima geração também, Playstation 4, Xbox One E suportará partidas com até 64 jogadores Não está confirmado se serão em todos os mapas né Se vai ser em todos os mapas, isso não tem confirmação Outra novidade bacana é sobre o multiplayer Que vai ter no modo Commander, com 64 jogadores confirmados Também nos consoles, isso é legal Battlefield 4 terá um novo modo de jogo, estilo Counter Strike Tipo um mata-mata aí, ou defuse né Também, junto com Deathmatch Vai ter o modo defuse, onde você vai ter aquele lance de implantar bombas E a outra equipe vai ter que desativar essa bomba né Então, isso é legal Uma equipe atacando, outra defendendo E esse modo de duração round No caso, não tenho certeza Mas, se você morrer, você não vai poder nascer nesse mesmo round Vou ter que esperar o fim da partida Assim como era no Counter Strike O modo Titan Pode retornar ao Battlefield 4 Pra quem não conhece o modo Titan Esse modo tinha no Battlefield 2142 Que é um jogo já, algum antigo Acho que lançou em 2006, não tenho certeza É um jogo muito legal, bem divertido Inclusive o jogo Titanfall Que vai ser lançado agora né Esse lançamento em breve Ele lembra muito o jogo Battlefield 2142 É bem parecido com os robôs As armas futuristas Lembra bastante Lembra bastante E esse modo Titan Pode retornar no Battlefield 4 Pra quem não conhece Ou quem não lembra O Titan Seria como se fosse uma base né Uma nave que tinha no 2142 Que pode ser agora, por exemplo Um porta-aviões Ou um navio Ou alguma base específica Que o time tem que conquistar Certas partes Certas bandeiras Digamos assim E quem conquistar Essas bandeiras E manter Vai disparando Mísseis No Titan Ou nessa Porta de aviões Que talvez tenha agora No Battlefield 4 Enfim, não tem muitas informações Sobre isso Não tem nenhuma confirmação Só tô dando alguns detalhes Sobre o modo Titan Como ele funciona O Battlefield 4 será lançado Com 10 mapas E 7 modos de jogo Eu não tenho aqui Todos os nomes Acho que nem foi divulgado né Todos os nomes Desses mapas Mas tem já Algumas confirmações Lembrando também Que já tem confirmado 5 expansões 5 DLCs E tem inclusive Uma pré-venda no Origin Da versão Premium Que tá liberando lá Não mais Battlefield 4 terá Mais de 130 camuflagens Diferentes Que você vai poder utilizar Aí Nas suas armas E veículos Legal Eu espero O que eu mais espero Na verdade Além do que Essas camuflagens Seria A personalização Essa identidade Pra você criar Nos seus personagens É uma coisa Que falta muito No Battlefield 3 Espero que no Battlefield 4 Tenha isso Pra que a gente consiga Personalizar legal Nossos carinhas Nossos personagens Deixar eles Bem parecidos Ou bem Estilizados né É isso aí galera Eu acho que é isso aí Quis trazer essas novidades Sobre Battlefield 4 E também Essa partida de Battlefield 3 Que vai se tornar Mais frequente Aqui no canal Já que Eu melhorei meu PC E agora eu consigo Gravar aí melhor Além disso Até ressaltando Que com o Battlefield 4 Lançamento E também na Alpha Se for possível Se puderem Se eles liberarem As gameplays Eu vou trazer Gameplays De Battlefield 4 Também Mas depois que lançar Com certeza Toda semana Quase todo dia Eu vou trazer Um gameplay Pra vocês Beleza Espero que vocês Tenham curtido Essas informações E o vídeo Um grande abraço E até o próximo Gamer Coffee Break Até mais We can post The objective I repeat We can post The objective We can post The objective We can post We can post The objective The objective Has been secured The objective Let's see Go The objective Tchau, tchau.